Thiago tenta o giro, opa, Dedé escorregou, ficou no chão, Thiago lá vem cruzamento, pra dentro o Dario, Wellington de cabeça pra fora! Na primeira grande chegada do Cruzeiro, grande jogada lá pela direita do Thiago Ribeiro, cruzamento, olha só o Wellington Paulista, cabeceou, passe longo, bola desviou no Carlos Alberto, sobrou pro Diego Renan, Fernando Pryce segurou, largou pra fora! O Wellington Paulista chegou no rebote, mas pegou embaixo da bola e mandou pra arquibancada, outra grande chance do 9 do Cruzeiro. Duas vezes. Você vê, pega ali na entrada da grande área, lá vem a bola, olha só, pra Roger! Gol do Cruzeiro! Roger! Na marca dos 13, você vai ver de novo a cobrança do Montijo, a bola chega, ele pega de primeira, quando ela quica no chão, ela sobe e mata o goleiro Fernando Pryce. O Cruzeiro abre o placar em 7 lagoas, Roger! 1 para o Cruzeiro, 0 para o Vasco da Gama, explode a arena do Jacaré, festa pro Roger! O escanteio cobrado pelo Montijo, vem a bola ali pro meio, dá-lhe o desvio! Gol do Cruzeiro! Henrique de cabeça! Cobrança de escanteio de novo com o Montijo, dessa vez na primeira trave, antecipação do Henrique, o toque de cabeça. Fernando Brapraz caiu com bola e tudo pra dentro do gol. Bate como poucos na bola, o tal de Montijo. Escanteio aberto, o Roger fez o gol e agora o escanteio, primeira trave, Henrique faz o gol! Pensa do escanteio, bola ali pro meio da área, passou por todo mundo, Ed Carlos dominou, bateu! Gol do Cruzeiro! É de Carlos! Explode de novo a arena do Jacaré, festa da torcida do Cruzeiro! Outra cobrança de escanteio, a zaga não consegue tirar, Ed Carlos tenta uma e na segunda. Vai chegando aqui o Zé Roberto pelo lado direito, tentou lá na frente, boa bola pro Jonathan, abriu espaço, bateu, Fábio! Gol do Vasco! Espalma o goleiro do Cruzeiro, põe pra escanteio, com todo respeito, a primeira boa chegada do Vasco, né? Quase 35 minutos, pela primeira vez é obrigado a trabalhar o Fábio. Uma grande exibição do Cruzeiro que vai fazendo 3 a 0. Aí o Renato Augusto, arriscou direto! Gol do Vasco! Renato Augusto soltou uma bomba improvável! O Fábio foi pra bola, não conseguiu desviar o Vasco, diminuiu... Olha a paulada que pegou na bola o garoto do Vasco! Diminui o Vasco, Cruzeiro 3...